Malhação Lúcio soltou o seu veneno em cima da mãe biológica de Théo E ele não vai deixar barato Chega Lúcio! Chega por que Théo? Porque ninguém fala assim com a minha mãe Ah, então ela é tua mãe Devia ter adivinhado É minha mãe sim, você não vai falar assim com ela Sua mãe ou não, se a idética não devia estar aqui E Pedro está atrás de pistas Temos que aguardar um fato novo Uma informação nova Aqui de novo o rumo às investigações Malhação